Olá! Bom, meu nome é Néfera Onyx e no vídeo de hoje, gente, a Tietchan vai fazer uma make bem bafo. Mas antes de começar o vídeo, gente, eu queria pedir pra vocês comentarem, curtirem e compartilharem o vídeo, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal porque isso me ajuda bastante, tá bom? Então roda a vinheta que daqui a pouco a Tietchan continua. Bom, então pra começar a gente vai utilizar esse delineador da minha make, ele é um delineador em gel. E também, gente, eu vou usar esse delineador caseiro aqui que eu acabei fazendo, tá bom? O que eu fiz, eu tinha um batom rosa, daí eu não usava esse batom rosa, eu levei ele no micro-ondas, dei uma aquecida nele, ele derreteu e eu coloquei um pouquinho de sombra cintilante que eu tinha preta que eu não usava e acabou saindo isso daqui. E hoje eu vou testar pra ver se dá certo, se realmente fica o babado fica close, porque assim, a aparência dele não tá legal, como vocês podem ver aí. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Bom, vou utilizar esse pincelzinho aqui da Macrylan, ele é o W120 Easy. Gente, eu amo esse pincel, tá? Infelizmente, eu não achei mais nenhum lugar pra comprar, eu comprei dois, e tipo assim, o pincel que eu mais uso é eles, realmente. Ele é pra delineador, e eu faço boca, eu faço tudo com ele. Vou começar pela minha pastinha aqui, eu quero ver se ela realmente funciona, se ela não funcionar, gente, assim, foi perca de tempo. Ó, até que ficou bom, gostei. Ficou bem pretinho. Nossa, ficou muito bom. Olha esse daqui. Ele não ficou tão preto, preto, mas assim... O babado aconteceu. Dá pra ter uma noção, sabe? Essa é uma dica bem bafa, assim. Se por acaso você tem um produto que você não usa, e tipo, você vai jogar fora, não. Tenta refazer esse produto, reinventar ele, porque assim você consegue tacar na cara, entendeu? Você economiza um dinheiro também, olha. Até que ficou bom, sabe? Ele ficou assim, um pretinho bem levezinho, sabe? Mas ficou até melhor do que muitas marcas baratinhas por aí. Então agora eu vou aplicar o meu delineador da minha make, pra ver se o babado acontece aqui, tá bom? Depois a gente vai tentar dar uma consertada, pra ver se ele fica um pouco mais igual, mais idêntico, assim, sabe? Mas aparentemente, assim, até que não ficou tão exagerado, e não ficou tão torto, né? Então dá pra dar um truque. Tô utilizando o mesmo pincel, tá? É sujo mesmo, porque assim eu já faço todo o rolê acontecer. Como vocês podem ver, eles não ficaram nem um pouco parecidos. Só que assim, a gente vai falar qual é o conceito, porque eu já tentei arrumar, ó, e ele não tá dando mesmo. O que eu vou fazer é recortar com a base aqui embaixo, pra ver se eu consigo consertar, sabe? Então vamos tentar esse babado, tá bom? Eu vou usar a base Brother Beauty C01. Gente, vamos ver se com a base ele pelo menos dá uma camuflada nessa cagada inteira que eu fiz no meu rosto, tá bom? Eu sou péssimo fazendo um delineado normal, e a Bicha vai e me inventa de fazer um delineado desse tamanho, só o delineado, né? Mas vamos tentar. Deus quiser, vai dar tudo certo. E se não der, gente, tenta de novo. Maquiagem você passa água e pronto, tá bom? Não precisa ter medo, tá? Sempre usa a ideia do conceito. Ah, essa make ficou feia. Era o conceito, era pra ficar horrorosa. Ficou feia? Ainda tô no perjuízo. Vou dar uma seladinha no delineado com essa sombrinha preta da Anycolor. Vou só dando batidinhas mesmo, ó. Depois eu vou vir com um pouco de pó translúcido e vou dar uma seladinha nele também, tá? Bom, vou pegar a minha esponjinha e vou selar esse delineado agora com esse pó translúcido da SP Color, tá? Estou muito chateado que não deu certo o delineado. Eu já não sei nem fazer delineado normal, bicha, porque eu quis inventar fazer um delineado desse tamanho no meu rosto. Puta que pariu. Agora eu vou colocar minha lente de contato e colocar um cílio expostiço enorme pra esconder toda essa cagada que eu fiz. Gente, porque... Ai, gente, sério, eu tô muito triste. Ó, olhando assim... Não tava defendo do mesmo jeito, bicha. Foi triste. Bom, voltei aqui e uma coisa vocês podem falar. Que o meu delineador tá todo cagado? Tá todo cagado, mas a pele vocês não podem falar nada. Aqui, olha o glow da gata. Ficaram passadas, né? Bom, na linha d'água a gente vai aplicar esse toco aqui de lápis que é da Ruby Rose, tá? Eu amo esse lápis e, inclusive, eu tenho que comprar um porque, ó, real, eu uso ele bastante. Lápis, eu paguei 3 reais nele e, tipo assim... Cara, olha isso daqui. É o melhor investimento da minha vida. Cara, olha isso daqui. Ficaram passadas, né? Com o meu pincel W107 da Macrylan, vou pegar essa paletinha da Hermosa, vou utilizar esse pretinho aqui, ó, porque ele tem um pouquinho de brilho e vou aplicar bem aqui no finalzinho, ó, só pra eles se unirem, tá? Bem levezinho mesmo, ó. Nada tão agressivo. Era pra essa mãe que fica belíssima, mas o delineador não ajudou, realmente. Tô aplicando um pouco de máscara de cílios nos cílios de baixo só pra tirar o excesso de base, assim, pros cílios não ficarem tão brancos. Eu não tenho costume de passar máscara de cílios embaixo. A máscara de cílios que eu tô usando é essa da Tambo, a Color Sal, tá bom? Bom, agora, gente, eu vou usar a minha pastinha, tá? Babadeira caseira pra desenhar a minha boca e vou usar esse batom da Yalan, tá bom? E daí eu já volto aqui com o close final pra vocês verem todo o resultado da make com look, peru, que é isso, galera. Bom, gente, esse foi o resultado final da maquiagem. Eu gostei bastante olhando agora, até que não ficou tão torto. Talvez eu tenha que treinar mais pra ele ficar uma coisa, assim, mais bapho. Mas, assim, gente, sério, ficou muito bapho. E por falar em coisa bapho, vai lá no meu Instagram porque eu vou postar uma foto muito close. Real, vocês não estão preparados. Então vai lá, corre no meu Instagram. E, ó, não esquece de se inscrever no canal, comentar, compartilhar. Um beijo e até o próximo vídeo.